Rodrigo, e se a gente transformasse a nossa casa numa loja de brinquedos? Boa ideia! Vamos lá? Vamos! Então é isso, vamos lá, Rodrigo, corre lá, corre lá pra loja de brinquedos! Você derrubou um galinho aí, ó. Olha só, galera, nós transformamos a nossa casa numa loja de brinquedos, Rodrigo. Ui, que amor! Olha lá o tamanho desse quintal. Ô, galera, olha quanta coisa a gente tem aqui. Ô, galera, olha o tamanho do quintal. Você viu só que legal? Aqui tem um pouco dos nossos brinquedos, né, Rodrigo? Que a gente mostra aqui no nosso canal. Aqui tem sabe o que mais, galera? Gostal! Eu quero comer vocês! Eu quero comer vocês! Tá bom! Dá pra se divertir um pouquinho, né, Rodrigo? Come seu quente! E tem o amiguinho de ato? Ah, é, olha só. Ô, Rodrigo, fala pra mim qual é o brinquedo que você mais gosta aqui. Aqui é? Todos! Todos, meu Deus! Dá um desses pra mim, Rodrigo. Qual deles que você dá pra mim? Qual deles? É, qual brinquedo que você quer dar pra mim? Eu dou... Um bem bonito, hein? Eu te dou um bar pra você ficar forte. Ó, adorei essa mão. A mão do Hulk. Sim! Ótimo, Rodrigo! E eu te dançar o que? Matizada! Matizada pra mim, eu não quero ativar, não! Então eu te dançar. Ok, ó. Dá descarga aí. Não dá descarga? Não dá descarga lá, deixa eu ver. Você tá funcionando. Ó, ó, acho que tá desligado. É. Aqui, ó. Temos aqui, ó, Rodrigo. Uma aranha. Um Hot Wheels. Um Hot Wheels. Um Hot Wheels da aranha. Uma caixinha registradora aqui. Tem dinheiro aí dentro? Eu quero dinheiro, Rodrigo. Tem! A gente pode juntar com essa, Rodrigo. Olha, tem outra aqui. Essa aqui é a da Peppa. A gente tem esse daqui da pizzaria. Olha os bonecos aqui, ó. A gente tá com vontade de comer uma pizzinha. Tá com vontade? Quer me dar um fome. Aqui nós temos algumas coisas também. Aqui, ó. Aqui tem a pizzinha do gosto, bonito. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele fica bravo, ó. Quer ver? É, galera. Ó. Feliz? Estamos de férias. Vai voltar às aulas. Férias! Aula! Férias! Aula! Caralho, vai encontrar aqui. Olha aqui, ó. Olha o que tem aqui, Rodrigo. Esse guindaste, ó. Uau! Com controle remoto. Você vai pegar o bichinho? Ó, o que que tem aqui, ó. Tenta pegar o Marshall. Mas como é que é o álcool? Hum, vai. Desce lá embaixo. Desce. Como? Esqueceu? Como funciona? Eu não. Marshall, desce no Marshall. No Marshall, Rodrigo. No Marshall. Não tá indo. Não tá indo? É pra lá, Rodrigo. Pra lá? Você tá vindo pra cá. Isso, pra lá. Vai, pra lá. Pra lá. Isso, isso. Mais? Mais. Agora você tem que virar esse treco pra lá. Uau! Pra cá? É, vai. Pra lá? Desce. Isso. Agora pra baixo, pra baixo, pra baixo. Vamos ver se ele consegue pegar o Marshall. Desce mais. Desce mais a cordinha. Aí. O macaco sabe? Sabe. Uau! Tá dando certo, Rodrigo. Olha lá! Você tá conseguindo erguer. Oh, meu Deus. Me ajuda. Rodrigo. Você tá erguendo o Marshall da Patrulha Canina, Rodrigo. Ah! Tem medo de altura. Ah! Me ajuda. Que legal, Rodrigo. Ah, eu vou fazer aqui de você, Marshall. De quê? Muita altura. Não, tá muito alto. Tá muito alto, Rodrigo. Você vai descer ele? Aí. Desce ele. Eu vou fazer ele cair. Ah, não. Coitado. Vai cair mais. Vamos. Você tá levando ele, Rodrigo. Vou fazer ele. Tá baixo, tá baixo. Tá baixo. Tá de boca. Rodrigo. Rodrigo, você não sabe pilotar essa coisa. Aê. Ah, não solta, não solta, por favor. Pronto, pronto, Marshall. Tá no chão, Marshall. Eu não sabia onde que ele foi. Hã? Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou ter outro lugar. Vai embora desse lugar? Olha, Rodrigo, o que eu achei aqui, Rodrigo? O que você achou? Uma pokebola? Uma pokebola? Aqui temos aqui a casa do... Casa não. Oh, para de falar aí, pokebola. Temos aqui a casa da... A casa não. Isso daqui é o balde de lixo. Isso daqui é do Bob Esponja, né? O Siri Cascudo. Siri Cascudo. Do Bob Esponja, né, Rodrigo? O que mais que temos aqui de legal, Rodrigo? Rodrigo? O que mais que a gente tem de legal aqui, Rodrigo? Ah, aqui, ó. Esse negocinho aqui. Olha o dragãozinho. O dragãozinho. Gente. Olha lá. A gente tem que saber qual é mais? É demais? Tá na lavagem. O Monopoly. Você adora Monopoly, né, Rodrigo? Mas esse é chatinho. Ah, você não gosta desse porque esse daqui é mais avançado. Ele tem que ter cartão de crédito. Ah, porque ele é de 8 anos. É. O seu é aquele ali, ó. O meu... O Monopoly Junior, né? É de 5 anos. É, pra 5 anos. Aquele lá você adora jogar, né? Aqui, ó. Aquele que a gente já jogou, ó. O do Macaque. O Macaco. Os Play Doh ali, ó. Você adora a massinha, né, Rodrigo? Aquele do balão que o Hugo ficou com medo. Ah, do balão que ficou com medo. Ah, aquele esse. Olha lá. O Minecraft. O Lego. Qual que é esse aí? Ah, é. Esse aí você tem medo, né? É. O balanço zumbi o Rodrigo tem medo. A gente não gravou no canal. Aqui o zumbi. O zumbi, não. O Vernon. O Vernon gigante. Temos nossos bonecos. Um pouquinho do boneco, né, Rodrigo? Porque a gente tem muito mais boneco guardado. O que é? O que é isso? A espadinha. A espadinha dele? Não, não. Olha quem tá chegando. Se inscreva já. Se inscreva já. Se inscreva já. É mesmo, galera. A gente esqueceu de falar pro pessoal se inscrever no canal. O que mais? Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Fique no Instagram. Segue o Rodrigo de Bruno e o Gustavo no Instagram. O Bruno ainda não tá no Instagram. Vem aqui. Olha só tem um negócio aqui, ó. Fala aí, ó. Você já viu? Sai daqui, galinha pintadinha. Ó, galinha. Galinha. Ó, tem uma coisa legal aqui dentro. Deixa eu mostrar. Vem aqui. É um joguinho chamado Fala aí. Vou abrir aqui, ó. Esse daqui a gente põe na boca, ó. É verdade. A gente põe na boca e aí a gente tem que falar frases. Essas frases aqui, ó. Por exemplo, vai sortear uma frase aqui, ó. Bata o pé no rodapé. Só que tem um taco que você traga na boca e você tem tempo pra falar, ó. Olha só. Tem uma ampulheta pra você marcar o tempo. Como é que eu marco? Você deixa isso aqui, ó. Assim. Olha lá. Aí vai cair na areinha, tá vendo, ó. Uau! Cai na areinha. Olha que termina a areinha. Acabou o seu tempo. Aqui tá escrito o que é? Aqui tá escrito uma pirâmide perfeita de espaguete. E essa? Eu já li isso. Daqui tá escrito... Ah, aqui. É outro. Morcegos, banguelas. Bebem água. Mais mordidas muito mortais. É isso. Porque tá acabando, né? É. Legal, né? Mas ainda não cabe na sua boca isso aqui, né, Rodrigo? A boca é muito pequena. Ó. Ó, parece um do merengue. Vou atacar um do merengue. Vai, vai, vai. Tente falar uma fase, vai. Tente falar a sua fase. Tente falar. Tente falar a sua fase. Tente falar a sua fase. Tente falar a sua. Tente falar que tem a minha garra. Tente falar. Ó. Vai falar. Olha, vídeo. Tá aqui. Vai ter. Tá cantando isso. Olha isso! Ó! Eu chego sangralhas e eu não aboço! Eu chego... Agora vai cá! Mais... Mais verdidas, muito mais chão! Olha a cabine de caixão! Olha! Acabou! Acabou o sangral! Acabou! Rodrigo! Não me faça fazer mais isso! Pelo amor de Deus! Se eu fizer isso de novo, Rodrigo... Você pode... Internar eu, tá bom? Que eu tô ficando louco! Tá bom? O que mais, Rodrigo, que temos aqui? O que mais temos aqui no nosso... Galera! Eu vou dar uma... Olha! Uma Nerf! Uma Nerf, Rodrigo! Olha! Você escutou esse barulho? É o Bruno! Ah! O Bruno tá rindo! Eu não acredito! O Bruno tá aqui! Olha! 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 Você veio visitar nossa loja, Bruno? Muito! Ele veio visitar nossa loja! É! É! Mãe, você quer comprar alguma coisa? É! Eu quero! Eu quero! Quero passar! Eu quero comprar tudo! Quero! O que que você tem pra bebezinho? Bebezinho? É! De macio! Rodrigo, eu tenho uma ideia! De macio, mãe? Ó! Tem um ursinho muito legal ali, ó! Tem um Minion! Aqui, ó! Olha lá! Incapicabu! Olha! É macio! É macio? Sim! Pode ser pro bebezinho? Pode! Então pega ele aí! Vamos ver! Tem que ver se ele vai gostar, né, Rodrigo? Essa sua loja maluca aí! Vamos ver! Veja se ele é macio! Ai! É muito macio! Sim! Cicabu! 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 Olha a cara do Bruno, Rodrigo! Cicabu! 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 Eu acho que ele não gostou, não! Ah, gostei! Eu acho que ele não gostou desse... Perto! Será que o outro brinquedo, então, Rodrigo? Quem sabe ele gosta do outro? Será que ele gosta de brinquedo de gente grande? Quer dizer, de criança maior? Será que ele não vai gostar de quê? Ah, de... Esso de bebê! Ah! Esse daí de bebê, né? né? Será que ele vai gostar desse? Hum, vamos ver, né? Você faz isso? Ó, tem uma coba aqui, tem isso, ó. Será que ele tá gostando, Rodrigo? E tem isso aqui, ó. Nossa, ele tá brinquedo, e tem mais isso, mano, pra nossa lojinha. Olha só. Um jacaré, um jacaré. Um jacaré, eu tenho medo. E aqui a gente tem um espelho, e aqui a gente tem esse coivo aqui, que você vai poder ir pro lado. Nossa, eu gostei. Eu gostei também. Não gostou? Ele é muito exigente, né, Rodrigo? É. O que será que ele vai gostar, então? O que você gosta? O que ele gosta? A mão do Bruno. Ah, já dou a mão de ele. A mão do Bruno. Ah, Bruno! Olha lá, o Bruno tá virando Hulk, Rodrigo. Eu não gostei também. Gostei sim. Gostou? Gostei! Gostei. Gostei. Eu gostei de Walter, então não gostei. Eu só vou mentir, não vou mentir. É feio, mentir, né, Rodrigo? Não pode mentir, né? Busa, não pode mentir. Busa, será que você quer que você quer? Isso aqui, Rodrigo? Isso daí, como é o nome dele, Rodrigo? Você lembra? É o Paul, não é? Não. É o Jerome, não é? Não. É o Doni? Não. É o Chico? Chico? Não tem dinheiro. Ficou legal, não é? Chico, né? Então... isso aí, a gente falou, a gente falou, a gente ficou Ghô... Então foi isso, Rodrigo, essa foi a nossa loja de brinquedos ToysBr. Se você gostou do vídeo, galera, eu vou desmaiar você vai desmaiar? não desmaia não se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau tchau isso é dancinha?